Pau, ontem ela tava atirando, velho. Mano, sério, vamos perder... Será que é no urso? É, vamos perder aquele urso mesmo? Não, nem fudendo, só preciso achar, velho. Ele tava com pouquíssima vida. Pois é, mano, ele vale titânio, caralho. I need this. I need titânio. Não sei pra que ainda, mas eu quero. Oi, tia. Oi, tia, velho. Acho que é só com você mesmo. Tá me ignorando aqui. Ô, você ignorante do caralho! Sai metido, hein, mano! Essa K47, velho, aí tua! Nem é uma K, é um riff. Minha bunda mais velha que você! O quê? Pior que é mesmo. Nossa! Pera, mas olha a batata da perna dela, que forte, velho. Deixa eu ver. Deve ter um quarto muito bom embaixo desses panos aí, velho. Você gosta de se arriscar, hein, mano. Caralho, velho, parece uma mendiga, tio. É uma panela velha que você lava, lava e ela não fica limpa nunca. Já é dela aquela sujeira. Sim, quase dá sabor para as outras. Sim! Tudo tem um gostinho especial, né, mano? Isso! De bacalhau, no caso dela. É o quê? Tem vários lutes aqui, mano. Eu vi, já vamo passando a mão aí. Porra! As coisas da véia. A véia é cheia das coisas. Peguei sorvete, acho que era a maquiagem dela. Oh, desculpa, mano. Caralho! Porra! Achei mais um. Mais um ali. Pei! Boa! Aí, só mais um, T. Último é teu, vai, T. Ah, viado! Oi, aliás, aliás. Fala, galera! Ali já ignora a beleza! Suquitrimosa! Aqui é o Ninzinha Rosa. E estamos absolutamente... Perdidos? Cadê? Achei. Achou? Pau! Aí, ó. É, de novo? Segunda rodada. Ih, minhas balas, peraí. Ih, agora eles ficam indo e voltando. Ah! O bagulho só sobe e desce. Caralho! Pera, já... Dei uns pipocos na tua cabeça sem querer aqui também. Ah, tá tranquilo. Pai. Ali, 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 ali. Eu vi piscar. Ah, boa. Vi piscar. Beleza. Ah, vi piscar. Eu vi esse cozinho piscar. Já piscando ele pra mim. Tá me paquerando, safado. Eu senti uma química entre eu e ela. Não sei porquê. Sim, é, né? Acho que é... Talvez é porque você já viu lá na rua quando vocês eram mais jovens. Meu Deus. Mais ou menos a mesma idade? Meu, porra, eu tô no ato dos meus 23 anos. Você me chama de velho. 23 é o multiplicador, né? Multiplicador. Caralho. Ah, tem uma escada pra dentro desse tubão. A gente tá rodando o bagulho, caralho. Aí, agora você tá feliz, né, Tito? Que beleza, que visão. Agora você lembrou dela. Ah, agora lembrou. Tá toda a dona Genoveva. A Genoveva. Chuta baluns. Nice. Ô, para de atirar nos meus baluns. Aí, Didi. Já? Não, falta um. Aqui. Léo. Nice. As mira afiada. Ô, nem vi a velha colocar os balão, meu. Fale com o aliado. Cadê o aliado? Ó, a velha. Caralho, já soltou o... Oh, very crazy, velho. Já tá, mas vai Corinthians. Ah, agora tem que sobreviver. Beleza, fácil. Nice. Ó, os maninhos chegando. Tal. Errei. Errei. Acertei. Mas, meu Deus, para de mexer a cabeça, o viado. Mano. Nossa, velho. Pronto. Caralho, tô vesgo, hein, velho. Tal. Tal. Orra, mano. Pau. Mano, tá difícil, hein. É que os caras tão em movimento. Fiquem parados. Pois é, mano. A gente tava treinando com os bagulho parado. Para de se mexer. Ó, a gente precisa do rifle automático. Fala pra velha descolar um pra nós. Pau, no meio da boca, porra. É só mirar na cabeça, mano. Não é tão difícil. É só mirar na cabeça. Ah, então vai aí. Vai lá. Mira na cabeça e clica. Não tem muita grana. Consegui. Aí, porra. Aí, ó. Tô falando. Ô, você viu que a velha soltou aquele negócio pra bandeirar nós pra vir essa turma aí? Ela é bem louca. Ah, não. A tia zona é crazy total, né, velho? Ô, tem que jogar uns moletovs. Será que eu deveria? Ai, ai, mano. Você jogou aqui, o botolóvio. Não, não joguei, não. Não joguei, não, pô. Não? Então tem gente aqui perto. É, tem um aqui embaixo. Morreu. Tinha. Boa. Encomendei sua alma. Pô, o cara ainda largou aqui vários veículos. É só vantagem, mano. Alá, alá, alá. Chegou, 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 chegou. Aham, sim. Nossa. Eu tenho visão, galera. Tal, tal, tal. Nossa, um eu levei. Naquele carrinho. Ah, madafaca. Apu. Oi. Eu ultrapassou. Como? O motorista morreu? Como é que o carro tá indo, caralho? Apu. Eu e a velha tamo aqui no rale-rola, mas é um rale-rola ruim. Eu morri. E a velha também. Puta que pariu. Isso que é foda, largar os idosos sozinhos. Quebrou a bacia aqui, mano. Quebrou a bacia. Quebrou a bacia é um abraço. E ela não pode gritar aqui, mano. Ai, minha bacia. Ai, minha bacia. Ai, meu calcitrã. Pega meu calcitrã, pelo amor de Deus. Os dois velhos caíram. Param de rir, mano. A gente vai morrer. Pode levantar você primeiro. Tem gente olhando. Primeiro os mais velhos. Vem cá. Deixa eu levantar a idosa agora também. Ai, tá baixinha. Vai, levante, Thiago. Não é hoje. Não é hoje ainda. Meu Deus. Tem um bagulho muito pesado mirando na gente. Cuidado. Ah, eu tô vendo. Nossa. Nossa. Toma, viagem. Já era, cuzão. Ufa. Caralho, sobrevivemos, mas fui pouco, né, mano? Por milagre não fui eu que caí dessa vez. Cara. Cadê a véia? Pois é, a véia sumiu. Ah, deve ter descido a tirolesa. Ah, desceu. Aqui, ó. Desceu? Ah, tá. Caralho, que susto. Porra, não dá pra piscar que essa véia some, né? Ok, vamos. Tá me tirando? Tá me tirando? Vai passar aqui na frente da minha quebrada e não vai levar bala, cuzão? O que que foi isso, meu? O que que foi isso, caralho? Ah, eu joguei o explosivo de proximidade e eu falei, porra, não vai ser muito útil. Eu vou pegar ele de novo. Aí eu esqueci que ele é o explosivo de proximidade. Entrega de suplementos detected. Opa, você acende minha chama. Tô falando. Olha lá. Ela tá na minha, porra. Ela tá na minha. Com certeza, olha. Tá moiada a minha calça da véia. Acho que ela se mijou quando quebrou a bacia. Pior que prova que a gente tem que ser assim, mano. Porque a lubrificação aí é só em pó, mesmo. Cara, lubrificação em pó. Cara. Imagina. Leite que sai da tenta da mulher é leite em pó, mesmo. É zique. Zique. Nossa, eu tô tão assustada. Olha o bicho, cara. Tá tirando? Tá me tirando que eu não vou lutear você, bicho? Mano. Se não, fala aí, senhora. Ela tá em conflito. Meu, ela tá carente de conversar, né, velho? Tô vendo. Tem que levar essa mulher no umbigo. Ai. Filha da mãe de escudinho. Não, não quero mover corpo. Porque eu quero saquear, caralho. Deixa eu largar ele aqui. Ai. É que eu gosto de roubar na privacidade, tá ligado? Entendi. Sem ninguém ver, não é? Sem ninguém ver, pô. Bitch. Nossa. Minha tela ficou toda rosa, maravilhosa. Explosão de sabor rosa, mano. Delicious. Olha nós aí, pico. É uma ridícula que eu sou, mano. Eu sou feio assim. Você nunca me falou. É, você é desse jeitão, essa bigoda maravilhosa. Nossa senhora, eu tinha até esquecido. Olha lá, ó. Ó, ó. O que, o que? Aquele perk lá que nós tem, pico. Ah, pode crer, mano. Sabe aquele perk lá, né? Abre lá, abre lá pra nós. Com o seu perk maravilhoso. Deixa eu me afastar pra você poder usar ele tranquilo. Ah, eu joguei o Motolove, merda. Puta que pariu, vou morrer. Ah, vai pegar fogo em tudo, merda. Porra, vai queimar nossos itens, caralho. Mano, botei fogo no bagulho inteiro. Nice, tio, ô, tio, tio. Ah, mano. Ô, tio. Ah, véi. Assopra aí, véi. Ah. Vai. Mija, mija ali. Uma hora vai apagar, né? Uma hora vai. Ai, ainda tô pegando fogo. Nice. Vai lá. Run. Nice. Agora foi. Ih, bloqueio. Ainda tá fechado o bagulho. Ué, caceta. Segura o quê? Do seu lado direito, esquerdo, perdão. Ah. Tem, tem quais explosivos aí disponíveis pra você? De proximidade. Pô, dá pra jogar e você vai lá. Beleza, mas... Joguei. Vai lá, tio. Mas tenta... Beleza. Ai. Puta que pariu. Abriu, porra. Abriu. Nice, tio. Uh, titânio pra caralho. Uh, caralho. Tamo rico. Nice. Nice. Agora é só me lutear, que é uma desgraça aqui. Toperson. Que é tudo, porra. Tente. Deixa eu largar o mano no sofá aqui. Ih, é... Ah, foi bom. Ai, caralho. Então, galera. Esse vídeo vai me levar aqui. Quem curtiu, não deixe de dar aquele seu like e compartilhar nas redes sociais, certo? É isso aí. Se você é inscrito aqui no canal, é um bizarro de Brasil ainda. Inscreva-se. E se vê na próxima. Tchau. Um abraço, até a próxima e tchau. Que que você tá fazendo aqui, velho? Você botou no sofá os cara que tá de conchinha. É, os cara bebeu demais, velho. Deixa os mano aí. Nossa, você parece ouvir uma pós-festa, velho. Pera aí. Sim, sim. Porra. Agora se parece, velho. Agora se parece. Ai, caralho. Tem que pegar a câmera e tirar umas fotos, assim, e colocar no Insta. A festa foi boa, velho.